Oi amiga! Oi amor! Vamos de make hoje amiga? Vamos, vamos sim! Hoje vocês vão fazer um make aqui bem, uma make bem simplesinha, bem básica, essas makes básicas que eu apareço aqui, que vocês sempre me pedem, vou fazer hoje também, mas somente usando produtos da dona Rubirose, isso, só produtos da Rubirose que vocês gostam muito e eu também gosto, então a make simples de hoje vai ser com produtos dessa linha. da Rubirose. Like do amor, se vocês gostam desse tipo de vídeo, algo específico, makes baratinhas, like do amor, se inscreve no canal também, você que é novo aqui, seja muito bem-vinda minha amiga toda de casa. Vamos começar isso daqui, né? Vamos começar essa make simples, porém bonitinha. Hoje eu vou usar um serum da Rubirose, tá? Eu vou usar esse serum revitalizante, ó, deles, que auxilia no controle da oleosidade, aí eu vou colocar, meu rosto já está lindo. Ui meu Deus! Ah! Tá eu tudo na minha calça, que ódio, limpinha, gente, ia durar hoje. Acontece, né? Acontece, pessoa desastrada. Vou espalhar em tudo aqui. Tem um efeito meio gelatinoso, sabe? Que eu gosto bastante. Ele absorve muito rápido também. Ótima absorção. Já secou, ó, já secou. A pele tá sequinha. A pele não fica nem grudenta, sabe? Fica bem sequinha mesmo. De base hoje, amiga, nós vamos usar essa base aqui da Natural Look, ó, chocolate 6. Lembra que eu falei, deixa eu colocar um pano aqui? Porque só sujou a minha calça porque eu não coloquei o pano que vai proteger, né? Peraí, eu coloquei um paninho aqui, né? Porque a pessoa é desastrada. Vou tá aplicando aqui a base, ó. Não vou colocar tanto, tanto, não. Vou colocar só aqui esse tanto e já vou espalhando no restante do rosto, tá? Chocolate 6. Então, vamos espalhar isso tudo. Pronto, amigas, ó. Espalhei toda a base, uma camada fina. Que a base da Ruby Rose, elas têm um acabamento meio reboco, né? Mas, vocês viram? Eu passei aquele tanto aqui e aqui e fui espalhando o que tinha no rosto inteiro. E já secou. Maravilhosa essa base. Seca muito rápido as bases da Ruby Rose, como a gente sabe. E de corretivo, né? Nós vamos tá usando o da Fels, corretivo. Esse aqui é o Caputino. Vou tá passando ele também. A gente só quer deixar uma pele mais bonitinha. Aí um olho, uma boquinha mais suave, sabe? Uma coisa mais tranquila. Mas a pele tem que tá bonita. A pele tem que tá... Eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu sei que tem muitos de vocês que tem produtinhos da Ruby Rose, que gostam da marca também. Vou esfumar aqui com pincel, que eu gosto. Esse pincel aqui, vocês sempre perguntam. É um pincel que eu comprei, gente, na loja da China. Ele é réplica daquela marca... daquela linha da Real Techniques, sabe? Eu lembro que eu comprei ele assim que bombou. Essa linha douradinha assim, ó. Da Real Techniques. E aí era muito caro o original, né, amiga? Ainda é. As coisas da Real Techniques são caríssimas. Os pincéis, esponjinhas. Aí eu comprei a imitação, porque era o que tinha pra fazer na época. E é maravilhoso, gente. Eu acho que tem uns seis anos que eu tenho ele. E nunca saiu um pelinho. Muito boa. Ó. Espalhei o corretivo todo. E eu vou agora dar uma limpada na minha sobrancelha, pra gente poder tá dando uma contornadinha, uma leve contornada, tá? Eu não gosto de... Quando a make é leve, eu não gosto de forçar muito a sobrancelha, não. Eu só preencho mesmo, mas as falhas iguais aqui, ó. Tá vendo que tem uma falha bem aqui, ó? Posso de preencher mais e só. Vou colocar um pozinho mais claro aqui embaixo do olho. Esse é um pó mesmo, tá? Não é pó solto, não. Esse daqui é o PC03, ó. Eu preciso comprar urgente o pó solto na Arubirose. Enquanto isso, vamos dar a nossa contornadinha, né? Enquanto vai fazendo efeito aqui no pó. Vamos pegar o nosso pincel e vamos dar uma contornadinha na nossa sobrancelha. Só pra tirar aqui as falhas, ó. Tá vendo? Só do meio pro final já tá bom. Agora aqui. Que make simples. Não parece de uma sobrancelha tão marcada, né, gente? Tem quem goste, né? Tem quem goste, não julgo. Mas hoje a intenção é trazer uma coisa bem mais simples, sabe? Só preencher mesmo aqui as falhinhas. Assim tá bom. E de sombra, nos olhos, eu vou pegar aqui aquele marronzinho que eu gosto, lembra? Aquela paleta linda, ó. Gold, rose gold. Rose gold palette. Vou pegar esse tomzinho aqui, ó, de marrom. E vou fazer só aquele nosso esfumadão. Sabe aquele esfumadão que a gente ama? Vou fazer só ele em todo o côncavo, em tudo aqui, ó. Ele tem uma cor linda essa sombra, olha, gente. É linda a cor dela. Vou fazer só um esfumadaço. Nos dois olhos, óbvio. Claro, né, amiga? Olha, que bonito. Burito, muito burito! Eu ainda não consegui achar o lápis clarinho da Arubirose. Tô na luta ainda pra achar, amiga. Mas vamos achar em nome de Jesus. Ó, fiz aqui um fundo. Vou tirar esse pó. Ah, não, vou passar o pó da minha cor agora. Onde não tá o branco. Que aí eu ia me esquecendo. É porque a base é tão seca. Eu nem sinto ela na minha pele pra poder passar pó. Ó. Vou tirar o pó branco. Esfumando bem assim, ó. Pra não ficar nada marcado. Porque é pó compacto, né? Não é pó solto. Assim. Vou passar no lápis bege que eu tenho atrás, né, d'água. E já volto, tá? Agora eu vou pegar a mesma sombra que eu passei aqui no côncavo. E eu vou passar aqui embaixo, ó. Acho que eu peguei a sombra errada. Enfim, tô pegando essa sombra aqui, ó. Essa aqui. É, eu peguei a sombra errada mesmo. Não tem problema. Ó. Um pincelzinho assim, mais chanfradinho. E já venho esfumando. Essa também é uma make que dá pra trabalhar fácil. Bonita. Simples e bonita, sabe? Ó. Assim, amiga. E agora nós vamos passar muita máscara de cílios. Vou usar aquele verde, né? Que você sabe que eu tenho por enquanto. Que já tô de olho em uma outra. Então eu vou passar muita máscara de cílios. Essa daqui. E já volto. Passei em cima. Agora eu vou passar embaixo. Porque máscara de cílios também se passa embaixo. Tá bom, querida? Porque eu sei que você não passa. Tá? Eu sei que você não passa. Você acha que eu não vejo? Eu tô aqui, mas tô ali também. Entendeu? Ó. Vou terminar de passar. Pronto, amor. Olha, amor. Que lindo, né? Que fica. É uma make tão simples. Mas fica bonito, não fica? Ah, fica sim, amiga. Ó. O segredo dessa parte do olho é passar bastante máscara de cílios. Porque a parte de cima de gente tá com o olho super maquiado. E nem tamo. Nós só tamo com esfumadão mesmo. Deu umas borradas aqui, ó. Uma máscara grada. Eu vou esperar secar pra passar. Que você já sabe. Agora blush. Nosso trio maravilhoso. Trio maravilha. Vou passar ele. Cadê meu pincel, amiga? Eu vi uns pincéis tão lindos quase agora numa lojinha de make. Que eu queria levar tudo. E pra lá, lojinhas de make? A minha lojinha de make voltou, tá, amiga? Vocês podem ir lá na minha lojinha de make. Vou deixar aqui embaixo, tá, grão? Pra vocês seguirem, tá? São makes até 15 reais só. Na lojinha passa de 15 reais. Então vocês vão lá. Porque lá também vai ter produtinho da Rubirose. Vai ter. Então vocês vão lá. Na minha lojinha. Tem coisinhas de pele também. De cuidados faciais. Que eu amo. Aí tem lá na lojinha também. Batom. É o que a gente tem aqui. Que é aquele vermelhinho, lembra? Mas, eu vou passar pouco dessa vez. Deixa eu tirar aqui essa base da loja. Eu quero passar pouquinho, sabe? Eu quero passar só uma sujeirinha de batom. Quero muito batom, não. Vai pegar um pincel. Nem só tem pincel de boca aqui, gente. Eu sou acostumada a usar pincel de boca. Vocês são... Era pra ser, né? Era pra eu ser. Só umas batidinhas assim, ó. Vou contornar. Assim, amiga linda. Deixa eu limpar umas cagadas da vida aqui, ó. Do rímel. Ó. Tá vendo que sai tudo, ó. E não borra. Sai toda manchinha de rímel. E não borra nada, amiga. Tem que esperar secar. Vamos, amiga. Pronto. Usamos tudo. Foi tão rápido, né? Usamos tudo, gente. Maravilha. E aí, vocês gostaram dessa make? Vocês acharam dessa make super simples, né? Simples, porém bonitinha, né? Vai pra igreja também com uma make dessa. Eu gosto de ir com uma make mais simples assim pra igreja, né? Porque não chama tanta atenção, né, amiga? Que a gente lá não é o foco. O foco lá é o Senhor, Senhor Jesus Cristo e Salvador. Então, dá pra você ir pra igreja. Dá pra você ir trabalhar. Dá pra você fazer várias coisas com essa make super simples, básica. Fácil de fazer também, né? Esse foi o vídeo, meu amor. Eu ia tirar aqui minha tiarinha. Mas eu não vou tirar porque tá tão quentinho, gente. Tá tão frio hoje. Foi o vídeo. O like do amor. Se inscreve no canal se vocês gostaram. Tá bom, amor? Vou falar no meu Instagram pra gente conversar mais. Também vou no meu Instagram lá da minha lojinha, tá? Pra gente poder... Pra vocês poderem ver o que chegou de lançamento, o que chegou de novidade lá na minha lojinha também, tá bom? Um beijo no coração lindo, cheirão maravilhoso, que eu amo de paixão. A gente se encontra amanhã. Amanhã saímos aqui de novo. Ah, sim. Beijo. Até lá.